Música Olha lá. De lá também entrou né? Oh Olha lá, galera. vai comer velho corra ó ó para lá a frente lá drogado ó e isso não conserta não água vem de lá da rua de lá de cima passa aqui ó invadiu aqui minha casa regaçou tudo ó aí ó água entrou pela aqui e aqui vai ó é ladeira e botar sofá dentro de outro quarto olha como é que está isso aí vou matar aqui o sorriso